E que falta faz saber que eu vou levar ou não Pra que que eu vou saber que eu vou morrer ou não Quem poderá meu cegu-se da minha sinal feliz E eu vou dando o meu melhor até lá ver Mas eu, eu vou mentindo que vou mentir sobre o mar Vou simulando, me formando ao que vai E eu arrepi-me enquanto eu disse Eu me mando nesse jogo Só termina quando eu disser que já acabou Imperdoável é pensar que a chuva é pra você O mundo gire e não se importa se você crescer Eu me consigo sem ter mais a oferecer Eu me mando alto numa mão que eu sei que eu vou perder E eu arrepi-me enquanto eu disse Eu me mando nesse jogo Só termina quando eu disser que já acabou Eu me mando nesse jogo Só termina quando eu disser que já acabou